Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no canal mais um vídeo, galera, momentos e cenas viol... Vi é de violência, em desenhos infantis, não, YouTube, não, é de qualquer um... É só brincadeira, tá? É do canal Vício Nerd, canal maravilhoso, e bora reagir. Não, não, agora não bora certinho. Bora, let's go. No vídeo de hoje iremos testar o limite de algumas animações. É o limite de só ter a andar? Toma a limonada, por favor! Isso não é nada, tá? Isso é Billy Madden, então, isso vai ir pra baixo. É. E veremos até que ponto um estúdio pode ou não mostrar um personagem se ferindo... Do not be the animal! Ou até mesmo o de cobras. É um estúdio... Ah, não! Pérola? Bro. Pois no vídeo de hoje... E eu já falei isso... Eu reuni os momentos mais violentos... Das animações infantis. Que nojo! Ou seja, pode esquecer que não vai ter Family Guy ou qualquer outra animação adulta aqui. Até porque a lista seria infinita se fosse assim. E também não teria muita graça. Mas aqui também teremos algumas animações infantis... Algumas aspas... Happy Happy Joy Joy... Happy Happy Joy... Eu tenho um probleminha. Então deixa o like e bora! Bora! A maioria de vocês devem saber que Tom e Jerry... É um desenho... Extremamente violento. É espanhamento pra lá... A porra pra cá... Eu acho que agora a gente é criança... Você já sabe o que é um desenho... E quando tem esse tipo de cena... A gente fala... Ele se ferrou! É, cara! Porque a gente é criança, cara! Meu amigo! E é por isso que é tão bom! E pô, a gente olhando assim, né... Parece até que eles são imortais! Bom... Nem tanto! E tem um episódio que mostra isso de maneira bem triste... Que é... The Two Musketeers! Nesse episódio, Tom é um soldado que é encarregado de proteger o jantar do... Quem aí já assistiu esse episódio, comenta aí, velho! É o daquele do Aluê? Eu acho que é! Tem! Porém, caso ele falhasse... Bem, digamos que... Cabeças iam rolar! Literalmente! Pois é! E infelizmente, pro nosso querido Tom... Foi o que aconteceu! Já que no final do episódio, podemos ver que Jerry... E seu sobrinho saem vitoriosos levando boa parte da comida! Enquanto Tom... Mais uma prova de que Jerry... Sempre foi o vilão! Invasorzinho, como todo bom desenho de humor negro... Adora satirizar personagens sofrendo... E sentindo dores... As vezes das formas mais nojentas e repugnantes possíveis... Quase que ultrapassando os limites do que pode ou não... Tem um desenho infantil... O Zim... É uma pessoa muito sádica! Ele é capaz de... TUDO! Pra esconder sua verdadeira identidade de extraterrestre! Ele já arrancou os olhos de uma criança... Ele voltou no tempo a destruir a infância do seu arco inimigo... Causando vários... Pô, essa música não! Essa música não! Ah, nem cara! Essa música não, né? Eu nem tava precisando de som na música! Agora que tu falou que eu... Acidentes fazendo ele ficar doente com várias deficiências... A ponto dele quase morrer... Pronto! Vamos lá, garoto! Vamos! Vamos! Não morra! Não morra! Não morra! Histórico Batidas do Coração Linha da Vida Ah, vai, cuzão! E é claro, o feito dele mais conhecido de todos... Que foi roubar os órgãos de todas as crianças do colégio... E substituí-lo por... Coisas! Identidade do órgão... Leite... Gato... Órgãos humanos... Só para a enfermeira da escola não desconfiar de que ele... É um alienígena! E sabe o que é pior? É que deu certo! Ah, mano, assim tá certo! A sociedade... É lá! Mais do que esperar de um desenho onde o autor... É o mesmo que fez o quadrinho... Johnny! O maníaco! Mesita! Avatar! Sem sombra de dúvidas... Nessa vibe aí eu lembrei de um episódio que eu gosto muito de Billy Man... Que eu gosto muito de Billy Man... E é o episódio onde tem um alien... Onde ele tem que... Ele é tipo um mumbi... Ele tem que pegar cérebro, entendeu? Aí tem a musiquinha... Mais, mais... Me traz mais... Aí o Billy vai conversando... E ele vai literalmente... Pega assim e vai pegando o cérebro... É verdade... Cara, eu lembrei agora disso aí... Aí tipo você fala... Nossa, que violento... Aí eu vou no criança... Mais, mais... Me traz mais... É uma animação muito à frente do seu tempo... Que abordava muitos temas sérios e pesados... Mas de um jeito que não traumatizasse muito as crianças... Porém existe um episódio que quebra um pouco isso... Com certeza foi feito para se exibir em algum especial de Halloween... Onde a Katara aprende uma das técnicas mais sombrias do mundo Avatar... Os ratos que corriam no chão da minha cela... Eram apenas peles cheias de líquido... E eu passei anos desenvolvendo a habilidade que levaria a minha fuga... Dominação de sangue... Eu não sei vocês, mas esse episódio... Me dava uma puta agonia... Só de imaginar como deve ser doloroso... Ter seu sangue em cada... Ah, isso aí eu já estou acostumado... Crúcio! Ah, não! Esse aí não é o Crúcio, não... É o Império, né? Que ele fica... Não, na verdade não... O Crúcio, ele causa agonia e dor... O Império, você consegue fazer... Porque a pessoa faz o que você quer... É, tipo fantoche, né? É... A parte de seus músculos... Em cada parte de suas veias... Sendo controlados... Contra a sua vontade... A pressão que aquilo faz no seu corpo... Mano, é uma parada medonha... E ver as movimentações que os personagens fazem... Como se fossem... Marionetes... Me lembrou um pouco isso aqui, ó... Lagartixa com canta... Assim, assim, assim... Mas se você achou essa técnica sombria... Quero só ver o que você achará da técnica... De esvaziar completamente... O ar dos pulmões de seus adversários... Morri! E é isso que nós vemos em... A Lenda de Korra... Quando Zahri derrubou o reino da Rainha da Terra... Acha que a liberdade é uma coisa que pode se dar ou tirar num capricho? Mas para o seu povo... Liberdade é tão essencial quanto... O ar! E pra ser honesto... É uma cena tão linda que é de tirar o fôlego... Que merda? Já que a Rainha era tão tirana quanto o próprio Zahri... Causando muito sofrimento ao seu próprio povo... Então foi muito satisfatório ver ela sentindo na própria pele... Ou melhor, nos seus próprios pulmões... O que a Covid faz com as pessoas... Ainda em a lenda de Korra... Comparado com a lenda de Aang... Sabemos que Korra não tem piedade quando o assunto... É matar vilões... E agora eu vou desligar essa merda aí, meu! E uma das cenas que comprova isso... É a morte da Minhua... Que na minha opinião... É uma das mortes mais brutais da série... Isso sim é uma morte 10 barra 10... Ren e Stimp... É um desenho que gosta de ultrapassar os units... Da noção! E uma dessas acabou custando... Não tem o... Esse... Ren e Stimp para adultos? Não, a gente viu isso daí... O do próprio criador... No episódio Animais de Estimação... Ren e Stimp são adotados por um homem... Que acaba fazendo eles passarem por um rigoroso... E duro... Processo de disciplina... Vamo acordar, quem ganha dinheiro na cama é puta! E... É... Sim... Treinar os glúteos faz parte do processo... Por isso que é duro... Ui... Em um desses treinos... Não me pergunte por que... Envolvi agredi-lo violentamente com um remo... Eu... Só acho que os animadores se animaram um pouquinho... Até demais... Na hora de fazer essa cena... E o que vocês acabaram de ver... Foi a gota d'água pra Nicky Lodja... Dar um pé na bunda do criador da série... E continuar a produção sem ele... Na rua! Já que o canal vinha recebendo reclamações de paz... E também porque a relação da Nicky com o John... Já não era lá essas coisas... Caso você queira saber mais... Tem dois vídeos que explicam melhor esse lance... Eu não vou ficar aqui repetindo informação... Mas se querem a minha opinião... Eu nem acho esse episódio tão violento assim... Sim... Tem piores! No episódio Maçãs da Estrada, for exemplo... Ray e Stimp estão perdidos assando em um deserto... Até que um abutre aparece e... Já em outro, Ray e Stimp passam uma noite em uma mansão mal-assombrada... Onde lá habita um fantasma que tenta assustá-lo de todas as formas... Uma delas envolve... Uma cabeça decepada e sangrando... E eu não sei o que é mais bizarro... Uma cabeça... Ou uma fada com a cara do Doug é funny... Em outro episódio, Ray arranca a pele de Stimp... Na maior tranquilidade... É... Acho que já deu pra sacar até onde esse desenho vai... Olha... Se tá apenas um show nesse vídeo... É complicado... Pois em quase todos... Complicado mesmo, né cara? Complicado mesmo... Complicado mesmo... Complicado mesmo, né cara? É, porque Saturno... E ele fica assim na minha... Complicado mesmo... Pra ver isso daí... Precisa ver isso daí mesmo... Personagem morre... Seja ele vilão... Ou figurante... Eles geralmente acabam explodindo... Do nada... Às vezes quase que gratuito... Daria pra fazer um compilado de uma hora só de personagens morrendo em apenas um show... Pois nem os personagens principais escapam... Caraca... Mas eu acho que uma cena que vale dar destaque aqui... É quando Mordecai mata acidentalmente seu melhor amigo... Por causa de uma chéria... Meu amigo que me dispensou por uma garota que nem sabe que ele existe... Eu acabo com você... AAAAAAAAHHHHH Ver o Rigby se desintegrando... Foi bem macabro... E tudo fica ainda mais pesado se você parar pra pensar... E se o Pai do Tempo não tivesse dado uma segunda chance pro Mordecai? Ele... Provavelmente se lamentaria pelo... E se o Pai do Tempo não tivesse dado uma cegu... O que? É um chapéu... O chapéu... O chapéu de quem? Não é do Luffy... É sim... Não é do Luffy... É do Luffy... Não é... É do Luffy... Isso não é um chapéu de palha, Lucas... Tá preto e branco, você não sabe? Isso é um desenho, não é do Luffy... Ele provavelmente se lamentaria pelo resto da vida... Isso é claro se ele não desse uma de Robin Williams... Digo... Próximo... Se tem um desenho que eu não tinha coragem de assistir... Esse desenho é o Concovarde... Maravilhoso... E tem um episódio que conseguiu embotar medo... Até nos dias de hoje... Esse episódio é... Fred Esquisitão... Nesse episódio, um barbeiro maluco chamado Fred... Visita a fazenda... E fica admirado com o cachorro deles... O que já é um pouco estranho... E para a infelicidade do Coragem... Os dois terminam trancados no banheiro... E lá... Ele conta para o Coragem... Qual foi a última vez que ele ficou... Mas Coragem com o Covarde... Entrar aí no jogo de violenta... Coragem com o Covarde é bizarrice pura, velho... É, cara... Tipo, é feito para ser bizarro... É... Danadinho... Ou seja... Cruel... E aí que acontece... Uma das cenas mais perturbadoras do desenho... Bárbara... Como eu chamava, meu amor... Tinha cabelos longos e longos... Que eu adorava... Até que uma tarde... Me tornei um pouco... Cruel... Ela precisava de espaço... Sinistro... Vê ele deixando o Coragem... Cara... Fazem isso por aqui também, mano... Dependendo da situação que fizeram aí, rapaz... Acontece também... Despido... Foi bem bizarro... Ainda mais com essa... Música satânica de fundo... No final, Fred vai para o Chilindró... E deixa uma mensagem para o Coragem... O problema de ter sido um pouco... Cruel... Com amor... Fred... E se você ainda não entendeu a mensagem... Bom... Eu só posso dizer que... PC Siqueira seria amigo desse cara... Sim... Ixi... Outro episódio que me deu um calafrio... Foi o episódio... A Máscara... Nesse episódio, uma figura misteriosa com uma máscara horripilante... Visita a fazenda deles... E agride Coragem sem a menor dó... Ela diz que sua vida está sendo ameaçada por um cachorro louco... Um gangster da pesada... Com ciúmes da amizade dela com sua namorada... É... Deve ser por isso que ela desconta toda a sua raiva... Do Coragem... O episódio inteiro... Isso sem falar que o episódio toca em temas pesados... Como agressão física... Relacionamentos tóxicos... Bullying... Gangues... E lesbianismo... Deve ser por isso que ele teve sua exibição suspensa... Aqui no Brasil... E também não está disponível no Max... Tá de sacanagem? Eu pago R$39,90 pra ter um bagulho e não tem? Vou reclamar... Vou mandar aqui... Por que não está passando? Se eu paguei o negócio? Olha a sacada... Steel Titã simbiônico... É um desenho um tanto quanto intenso... Não só por ter uma história mais dark e madura... Como também por ter várias cenas de ação e porrada com robôs gigantes... Lutando contra monstros mutantes... Com ele tendo seus ossos quebrados... Membros cortados... Despedaçados... Dilacerados... E mais alguns outros sinônimos... EITA! Porém... Quando essas brutalidades não acontecem com monstros... E sim com pessoas que não estão dentro de um robô gigante... A coisa muda um pouco de figura... E um exemplo perfeito para citar aqui... É quando Lance e Lana são sequestrados pela G3... E com isso o Lance passa por um duro interrogatório... Onde ele vira saco de pancadas... E olha só... Não é todo dia que a gente vê sangue em um desenho infantil... E sabe o que é mais interessante? Às vezes, às vezes não. É que depois foi censurado. Ah, é que tipo assim... Depende, tem o L, que é livre. Aí realmente acho que não deveria ter isso aí. Agora se for 10... Ou 13... Ah... Pelo amor... Com 13 anos, eu acho que a pessoa, né... Sabe o que é sangue, né? Já sabe o que é sangue. Afinal de contas, nós sangramos. Ah, pô, não é possível. Qual é a sua missão? Vamos ver se sua irmã é mais cooperativa. Ah, não, aí não. Aí eles topam no... E isso só me dá mais distreza... Pelo fato desse show ter sido cancelado. E por falar em desenhos injustiçados... Por que não citar um que a Warner Bros. decidiu simplesmente... Fingir que não existiu? Que é... Trem Infinito. E caso você não conheça... É uma série que se passa dentro de um trem... Que é infinito. Ahahahahahah... SÉRIO MESMO? GIGANTE! Onde cada vagão dele leva para um mundo diferente. Cada um deles com seres, desafios, objetivos... E quebra-cabeça. Parece ser interessante. Tudo com o propósito de fazer você... Ou melhor, o passageiro... Enfrentar seus problemas e com isso fazer seu número cair. Quando seu número chegar a zero... Você finalmente... Pode ralar peito do trem. Simon... É um personagem que... Fez completamente o oposto disso. Ele desrespeitou as regras do trem. Ele não só machucou e desprezou, como também... Matou pessoas. Eu... eu entendi a referência. E sua imaturalidade era tamanha... A ponto de tentar agredir fisicamente qualquer um que fosse contra a crença idiota dele de que... Números representavam poder. Para vocês terem noção, o cara fez tanta merda que o corpo inteiro dele ficou coberto de números. Se patinha número até na ro... E quando ele teve a chance de se redimir... Ele vai lá e tenta matar sua melhor amiga, a sangue frio. Todas essas atitudes contribuíram para seu trágico final. E olha só, logo após a... Mano, quando o pessoal realmente quer falar um tipo assim... Cara, você faz o... Já é. A Baratona aí, sei lá... Sugar a energia vital dele... Ela explode! Mano, o cara era Chernobyl em pessoa. É isso, gente. Vou ficando por aqui até o próximo... Falando de sugar, mano... É tanta... Não, eu reagei a Jujutsu Kaisen. Não sei se vocês sabem. Pode tirar aí, pode tirar já aí. Vou falando, acabou o vídeo. Reagei a Jujutsu Kaisen. E tem muita coisa lá suspeita. Tá ligado? Aí não sei, o Itadori fala... Ah, eu vou te sugar, não sei o quê. E o Mahito falando também, que vai dar uma sugada. Não, não, não. Mano! A do Paz do Mahito é maravilhosa. Cara, é muito meme. E fizeram um monte de incline. E quando eu descobri que a Miwa era brasileira. Brasileira. É! Eu não lembro. Ai, é uma de cabelinho azul, velho. Não é minha e-mail, não. Minha e-mail já me alertaram sobre ela. Ela usa um bastão? Eu acho que é. É só assim que ela fala que é pobre. Ah, acho que eu lembro. Aí, tipo assim... Cara, foi muito bizarro que o clipe foi assim. A galera falando... Ah, apareceu uma pobre, não sei... Não, apareceu uma brasileira. Não sei quem é brasileira. Falei, caraca, ela é brasileira mesmo? Mas por que que ela é brasileira? Mano, foi estampando ela. Eu sou pobre? Eu falei... Tá explicado que que ela é brasileira, velho. Eu acho... Eu não sei se tá tudo englobado no livro. Se estiver tudo englobado no livro, aí é complicado mesmo você... Sei lá, uma pessoa de 5, 6 anos, né? Que é uma criança. Sim, sim. Ver cenas assim. Agora, se for 10, porque eu acho que é livre. 10? É porque, tipo assim, o termo infantil, ele engloba livre, 10 anos, 12 anos, eu acho que até 14 anos, cara. É. Aí, tipo, com 14 anos dá pra mostrar o corpo sendo desintegrado, porque, mano, é uma animação, um desenho. É bem estranhão, o Instagram. Tipo assim, por mais que a gente sempre fale, ah, classificação indicativa é responsável dos pais e tal. Mano, tá passando na TV Globinho, por exemplo, pô, infelizmente tem pais que eu não vou ter como ficar o tempo todo olhando que a criança tá vendo. Mas, tipo assim, o que que acontece? A partir do momento que você ligou a TV e botou um negócio pro seu filho assistir, você está... Tem saber o que... Entendi, entendi. E, tipo assim, se o órgão de pessoas especialistas falou com aquilo lá, até 10 anos dá pra assistir. É, pô. Cara, você vai saber mais do que essa pessoa que passou a vida inteira trabalhando naquela merda. Mas, se tratando de bizarrice, aquele, não sei, extinto, não sei o que, não sei o que lá... Aquele lá é, pô, velho. Mas esse do trem, parece interessante de assistir, cara. Gostei, mano. Gostei, gostei. Cara, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a next. Tchau. Link do vídeo original na description. E, galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal, o Mais Um Canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get it!